Isso morde, Tute? É, morde. Tô muito a dor com a mão, Tute. Caraca, mano, tá no cara, né? Duvida? Duvida. Não! Ei, Benta, butão! Como é que vocês estão? Eu sou o Pepe Figueiredo e no vídeo de hoje eu vou tocar em 24 animais diferentes durante o período de um dia inteiro, 24 horas. A gente mora aqui na fazenda, pra vocês pode parecer fácil, mas tenta aí pensar em 24 animais diferentes. Não é fácil não, tá bom? Vídeo de hoje a gente vai tentar bater essa meta, se Deus quiser vai dar tudo certo. Você aí de sua casa já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like e ativa o sininho, que aqui tem dois vídeos por dia, um às 11h15 e o outro às 5h45. Vamos começar aqui, ó, já tocando no primeiro animal, que é o cavalo. Estamos aproveitando aqui, mostrando pra vocês o nosso garão e o embaixador, que está passando meio mal. Estamos tentando recuperar ele. Vocês pediram pra dar notícia dele, gente? Ele está comendo um pouquinho mal ainda, ó. Nós fizemos o creme aqui, só ponta de capim pra ele poder comer. É a única coisa que ele está comendo direito, a gente mistura um fubazinho. Mas o vídeo de hoje vai ser tocando nos animais. A gente só vai fazer o tratinho aqui do embaixador pra vocês que amam ele e acompanham o canal há muito tempo. Poderem ver. Vamos botar aqui pra ele. É o quente pelando. Você vai bater a boca. Bem mais ou menos, né? Fica esperando o fubá pra jogar em cima. Olha o que o jeito que ele está comendo, gente. E fazendo cocô, ele está até fazendo direitinho. Beleza? Vamos jogar um fubá por cima. Deixar ele aí. Ver se ele come. Depois a gente volta aqui e dá uma olhadinha. Dá uma conferida. Beleza? Bora pro segundo animal. O primeiro foi o cavalo. Bora pro nosso segundo animal. Aqui em casa é quase tudo manso. Na verdade é tudo muito manso. Então já estamos tocando aqui no nosso boi. Boi tão manso que deixa até a gente montar. Se você está chegando no canal de paraquedas, é a primeira vez que você está assistindo. Se inscreve aí que vale muito a pena. Aqui tem muito vídeo de entretenimento. Muito vídeo da nossa estrapalhada na roça. E muito bicho manso. Muito bicho legal. Tem uns bichos bravos também. Daqui a pouco nós vamos inclusive encontrar a mula. A mula é brava. Para encostar nela vai ser um pouquinho mais difícil. Então está aí o segundo animal que a gente gostou. Nosso boi comandante. Toro velho falado. Bora pro nosso terceiro animal. Ele está bem quietinho ali. Para, meu filho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, zé vaqueiro. Esse aqui é o nosso burrilhas. Zé vaqueiro. Já estamos tocando aí no terceiro animal, que é o cachorro. Estou até anotando aqui. Estou com uma lista para a gente não se perder, né? Terceiro animal é o cachorro. Esse aqui está com acho que nem seis meses, gente. Nós estamos ensinando ele ainda a mexer com boi. Essa raça aqui mexe muito com boi. Mas ele já sabe fazer isso aqui. Vem cá. Traz, papai. Traz, papai. Traz, papai. Traz aqui. Aqui, papai. Aqui. Isso, amor. Isso aí, velho. Muito bem. Parabéns. Vamos brincar de novo. Vamos brincar de novo. Pega, vai. Pega lá. Pega lá. Traz de novo. Traz de novo. Papai, papai. Traz aqui, meu filho. Ah, aprendi aqui. Amor, minha vida. Quarto animal. É difícil. Tem que tentar encostar numa galinha. Só de encostar vale. Para você pegar não, né? Vale, vale. Só encostar. Isso. Vai encostar, é bem encostado. Não encosta, meu filho. Oh, oh, oh. O seu maior é o seu, não. Boa. Esse bicho é muito louco. Vocês sabiam que galinha é nada? Eu descobri isso. Foi mesmo. Igual o pato bonitinho. Vai, filho. Vai. Pode ficar de boa. Vai. Tá bravo aí. A cor dela é doida. É um preto que fica azul, né? É tão pralhadora. Vai ter uma arrancada. Quarto bicho encostado. Galinha. É seguinte, galera. Tem umas formigas aqui. Eu estou achando que é lavar pé. O Bel está falando que não é não, velho. Isso aí é lavar pé. Esse é aquele que pica e dói para arrebentar, ó. Vou pegar um aqui. Bota aqui no moeiro aqui, ó. Põe a mão parada aí. Deixa ela subir. Aí, ó. Encostou? Viu. Gostou, encostou? Deu para ver? Imagina, dá uma picada estreita. Olha, já está rindo o pitão ali, ó. A gente vai encostar no sexto animal. O quinto foi? Formiga. Quinto formiga. E o sexto... O que você arrumou para nós? O que você arrumou aí de diferente? Que bicho para não encostar? Parece que é um grilinho e as minhocas. Minhoca puladeira. Já tem dois, já? Minhoca o quê? Eu já gosto de pescar. Minhoca puladeira. Olha aí. Tem um bicho... Aqui, ó. Aí, ó. Duvido. Duvido. Duvida? Duvida? Duvida. Não! Não, 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 não. Ô, Biel, você gosta de pescar, né? Nossa, filha. Cadê o grilinho? É ele aqui, ó. Mais sério, eu vou usar esse grilinho. Isso é grilinho não, Tuti. Então, o que é isso aí? Caraca. Sei lá o que é isso, Tuti. Ah, Pepi, já mete a mão. Mas o que é isso? Isso é um bichinho. Isso aí não morde, não. Tem nem dente. Bicho pau? Eu acho que isso é um bicho pau, gente. Ó, você não mata ele. Então, quinto formiga. Sexto minhoca. Sexto minhoca. Sétimo bicho estranho, pau. Bicho estranho, pau. Vamos falar que é bicho pau. Sai com o bicho pegar ele? Sai lá. Vamos pegar. Você pegou ele na mão? Não, eu peguei ele no... Ele mordeu você? Não, amor, você quer que eu pegue ali? Não faz nada, não. Faz não? Não, não, porque eu já mexi com ele aqui. Eu tava saindo da lata, eu toquei pra dentro de novo. Para a mão. Faz nada, não? É. Não mata ele. Sai pra lá. Não, não mata o bichinho, não, Rion. Ó, cara. Gente, galera, vocês estão vendo que a gente tá tendo que abusar da criatividade. Não é uma coisa tão simples assim. Não é fácil. Agora a gente tá indo ali pra pegar um peixe. E pegar peixe não é uma coisa tão simples, né? É mais difícil. A gente tentou uma vez aqui pra fazer um peixe na beira da lagoa. Até pegamos um. Mas pegar não é tão simples assim, não. Então já arrebeta o botão de se inscrever. Inclusive já deixa ideias de vídeo pra gente trazer aqui pra vocês no canal. Esse vídeo foi ideia de um fã. Na verdade de vários fãs nos comentários. Tá bom? Então eu quero que você deixe sua ideia aí do tipo de vídeo que vocês querem que a gente traga pro canal. Minhoca é um mal. Você não tem coragem de comer isso aí não, Tute? Isso é proteína pura, senhor. Eu não tenho porque... Eu falei que isso é um negócio. Ah. E eu... Não como minhoca, não. Mas ela vai pro fundo. O seu meio pega também. Encostado no fundo? Pega. Encostado no fundo, ele não pega, não. Tem que jogar onde que eles estão fervendo, mas o problema aqui é... Da hora que ela bate, ela já cai. Olha, passou por cima da rede. É, mas tem que ser na rede. Na rede você tem a manha, senhor? Ah, tem. Tem que ser na rede. Eu vou passar uma raiva um dia mesmo. Ah, mas eu acho que o horário também não estava ao nosso favor, não, hein. Dessa vez dá pra pegar um pequeno, né? Dá pra comer. É verdade. Já aqui, Tute? Olha ali, velho. No rasozinho. Ah, pegou. Não dá, amor. Só aqui. É, sem jeito demais, né? Olha, ele tá cheio. Pega lá. Isso, aí. Pega lá. Ó, pegou. Pegou, pegou. Boa. Deixa aí, deixa aí, deixa. Não joga mais, né? Não, não. Mas tarde eu vou pescar. Galera. Filhotinho tilápia. Nossa. Bonitinho. Topzinha. Chato. Ui, ui. Deixa eu ir embora. Boa. Peixe concluído. Qual que foi esse? Foi o oitavo? Acho que foi, hein? Confere aí pra nós. Estão contando tudo aqui. Eles são sem vergonha esses peixes, tá? Ó. Oitavo bicho. Oitavo? Boa. Nós batemos nos carrapatos e seguimos na pampa. Mas não é possível que não tenha um carrapatinho nela, filho. Ó, pô. Essa de terra. Essa aqui. Tá aqui. Carrapato morto. O gacá tá limpinho. Ah, achei. No gato você já passou a mão? Morto. Mas encostei. No gato? Nono carrapato. O gato, nós estamos caçando, ele não acha de jeito nenhum. Eu vou lá engatar um gato lá. Tem lá também? Tem lá minha mãe, né? Então nós vamos ter que ir lá na casa do Tud, gente, pra gente... Bom que a gente vier a casa do Tud, quem tá com saudade. Vamos mostrar lá de novo. Se você for em Carlos... Hã? Você já vai passar a mão em ganso, gato, porco... Ganso, bico, hein? Tudo à vez. Ganso, bico, hein? Tem tudo lá. Mas no sua casa tem também, bico? Não, mas não tem o ganso, não tem o... O... Falta muita coisa. Cuei? Tem, não. Ô, Tud, você tá ruim de criação, hein, velho? Desce. Vamos caçar mais trem, gente. Eu tô pensando aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha que dá pra nós usar. Vai pegar. Tud lá vai buscar uma mula ali pra nós encostar também, mas... Tem que achar mais trem, gente. Achar um grilo, moço. Vamos caçar um grilo aranha, alguma coisa. Olha ali. Pequenininha, né? Aranhaça. Não é aranha, não é aranhaça. Oi. O marimbondo aí atrás, ou sim? Aqui, olha. Você passar aqui pro jogo pegar nele. Nossa. Errou. Foi embora, subiu. Nossa, eu tô todo arrupiado de mexer com essa aranha, hein? Dá certo, senhor. Ah, quero ver se eu pegar essa aranha. Cuidado pra você não pular, hein, doido? Eu acho que se você colocar o pau e deixar ela tentar subir, é melhor. Cadê? Vai no caro, vamos. Aí, ó. Aí, ó. Calma, 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 calma. Pera, pera. Ô, é eu aqui doido. Aranha pula, você sabe. Caraca, mãe. Tá vim de aranha. Bota na luva pra ela andar. Tô piada. Vou encostar nela sem a luva. Quer valer? Vai. Na bundinha, na bundinha. Encostou. Bota ela em suílio. Volta aí pra sua vida, vai. Volta aí pra sua vida. Deixa ela aí, senhor. Deixa ela aí sozinha. Como que é isso? Ih, ó. Cadê? Tá aqui no chão. Nossa, que susto. Perdeu de bicicleta. Não, bota ela lá no lugar dela, pô. Tirar do barraco dela. Aí, ó. Richa de cascuchos. Bota na teia aí que ela vai. De acordo. Ó, saindo da bunda dela. A teia que doido. Vai. A número 10 aranha. Mas que medo que não for encostar a bundinha dela. Nossa, a hora que ela sumiu ali agora. Sai dela. Bora aqui, 10 aranhas. Tem que manter a anotação porque... Aí tem outros aqui, ó. Cheio. Tem que ir aqui um pernilão dentro da minha mão. Olha ele aí. É. Ih, sem querer eu matei. Faz parte, né? Pernilongo também, né? Com a raiva de todo mundo. Com o pernilongo já foi, hein? Pernilongo, mosca, né? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Vou caçar algum bicho nos avaqueiros. Uma porra aqui, ó. Valeu agora? Valeu. Qual que é isso aí? Esse é o 11º? Décimo segundo já, filho. Boa. Pulga. Pulga. Bora pro décimo terceiro. Meu Deus do céu. Minha cabeça tá ativa demais. Meu canal do almoço já, hein? Tá, nós vamos sair. Eu tô com fome. Mas durante o dia aí, só acompanhar, inscrever no canal que a gente vai pegar esses 24 bichos. Já foi metade. Metade do dia já foi metade dos bichos. Entendeu? Boa. Agora faltou toda metade. Pega a mula ali e passa a perna em ela. Boa. É, viu, caro? Décimo terceiro animal? Acho que é. Deixa eu ver. Décimo terceiro. Boa. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Tirar só na cabeça que eu gosto. Vamos lá. Encostado, montado. Acabamos de achar uma lesma. Diz o Tute que isso é bom pra pescar, menino. Deixa guardado aí. Bicho. Pega aqui. Vai. Olha, que noite desse aqui. Já dá um meladinho. Igual um catarro. Olha ele encurvando, ó. Um pus. Um pus? Dá um beijinho agora, então. Deixa aqui embaixo que depois eu e o catarro. Pegar ela? Pegar ela? Pegar ela, maluco. Cato, ela vai sair daqui. Dá um picadinho. Ah, então deixa no balde aqui, então. Não, pô. Depois nós vamos lá pensar que foi, ó. Tá bom, pô. Ué, tá melado mesmo. Credo. Tem uma gatinha também? Cata um aí. Eu acho que tem um grilo aqui dentro. Vou ver se ele vai pular. A caça do grilo. Agora pegou? Agora eu peguei um grilo. Ele só vai pular, eu acho, né? Mas ele... Deu pra ver? Deu. Aí, vazou. 15º grilo. Achou alguma coisa aí, Tute? Uma gaticha. Vai tirar esse trem pra fora aí, ó. Essa é uma vazora. Não tem lugar pra vazar aí, não? Tem buraquinho de cana ali, hein? Puxa esse trem aí, Tute, essa caia. Essa caia não quer... Puxa pra enxada. Não entendo, é só o que tem. Essa lata agora tá só boa aí, velho. Puxa pra enxada. Não tô aqui mais, não, velho. Olha, é ali, ó. É ali, no cantinho, ó. Vou tirar, tá? Tira aí. Aí, foi embora. Bicho estranho demais. Puxa, viu? Ela gaticha esquerda demais. É, é mesmo. Eu vi o cupim. Eu já vi o cupim. É. Eu já vi o cupim. Olha, pra ele ali, ó. Você conhece o cupim ali. Você conhece o cupim ali. Tem um aqui e um lá. Eu já vi o cupim. Eu já vi o cupim. Costuma ter abelha, tá, menino? Olha, já pego uma abelha também. Vou lá na casa do abelha, encostar nele. É mesmo, rapaz. É, parece que ele é um cupim. Mas a cor foi embora. É seco, né? É, parece que ele é um cupim. Tem uma espécie de morada aqui, ó. Bate no chão dela aqui. Ela está tremendo toda a base dela. Puxa ela para o alto aqui, ó. Vai na raiz dela. Aí, ó. Aí, eu cupim. Já, velho. Tchulai, ratinho. Aqui. Isso morde, Tute? É, morde. Morde? Eu acho que se você, igual assim, tiver mão só, não vai te ir. Mas você parar a mão aí. Gostei. Tá, mãe, e deixa ela subir isso. Vai cagar, Tute? Não, eu vou pegar um para você aqui. Mordei, morde. Mas não é que eu não faz nada não, mas... É, mas vai doer, né? Dói, dói. Dói. Peguei. 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 Peguei e soltei. Já peguei. Acho que deu para pegar aqui. Já peguei. Mas deu para ver na câmera aí mesmo. Deu demais. Pega até a larva dele aqui, ó. A larva dele aí. É um cupim. Eu também tenho que pegar, não. Você não precisa, não. Bicho décimo sexto. O que é? Décimo sexto, anotar aqui na nossa listinha. Cupim. Olha o cupim aí, ó. Ah, viu como é que ele vai morder, ó. Morde. O que? Tu olha para ficar aí. Tem, ó, igual com a fulmica, que absurda. Eu quero que tenha uma truqueizinha. Morde demais, meu filho. Tem o que? Eu tenho tipo uma truqueizinha na frente, assim, um alicate. A pinça. Beleza, décimo sexto, cupim. Vamos almoçar? Vamos almoçar. O outro está com fome, rapaz. Pegou um feijão? Acabou, eu estou falando de brincar. Então vamos lá pegar um feijão. O que é isso aí, velho? Até hoje você não sabe. Dez anos de roça. Pera aí. É o de baixo primeiro, depois de cima. Não, o de baixo primeiro não tem truqueira que é assim mesmo. Não. Faz aí, faz aí. Aí eu estou testando, velho. Não. Olha. Faz. Eu vou pôr isso aqui, ó. Aí por baixo tem esse. Não, é algumas aqui. É algumas que é assim, ó. Ó, o velho está aguentando nem fechar o negócio. É, mas você faz força ainda. É algumas. Tem umas que não, tem umas que é em cima primeiro. Só se foi na época de museu que fechava. Eles vão falar aí. É verdade. Tem umas que é embaixo primeiro, tem umas que é em cima primeiro. Varia do arame. Varia do arame. Vai ser bruxinho. Você pegou uma boboletinha aqui. Galera. Não deu para filmar o momento da captura, mas eu peguei um trem aqui. Vou só encostar nela para ela não machucar. E está valendo. É uma bruxinha. É uma bruxinha. Olha. Boa. Foi. Foi? Valendo? Valendo demais. Soltar ela agora. Soltar ela agora. E olha. Foi sim. Vamos embora. Receba, senhor. Bruxa. Mais uma. Essa foi a décima sétima. Sétima já? Nú. Décima sétima. Nú, galera. Até agora foi. Um cavalo, dois boi, três cachorros, quatro galinhas, cinco formigas, seis minhocas, sete bicho-pau, oito peixes, nove carrapatas, dez aranhas, onze pernilongo, doze pulga, treze mula, quatorze lesma, quinze grilo, dezesseis cupim, dezesseis bruxos. Na casa do Tuti tem mais uns bichos para a gente ir lá ver e pegar. Só que a gente tem que arrumar mais alguns aqui ainda. Bora continuar procurando. Está difícil. Deixa aí a sugestão de bichos já nos comentários que a gente podia ter pego. É, galera. Aqui em casa nós não conseguimos todos os bichos, não. Isso é um sinal que eu estou precisando arrumar mais bichos aqui para a casa, diferente. Sai com pouco. Mas a gente não vai desistir. Fim do dia. Passamos o dia inteiro caçando bichos para poder pegar. O que a gente vai fazer? Vamos lá na casa do Tuti. Ver se a gente acha uns bichos diferentes. Será que não é você? Você é vaqueiro? Vem cá, velho. Tem que ver que você está com o brinco. Hoje eu já tirei para você. É, eu sou feliz da vida, hein. Fala, Tutão. Bom? Bom, Anão. Fala demais. O que você tem, Samão? Um sapo. Você pegou um sapo para nós? Peguei um sapo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá para ele não ouvir, ó. Olha lá. Rapaz, isso não dá cobreiro, não? Não. Eu não sei, rapaz. Eu tenho que passar mais nele. E eu não sei. Esse trem não dá cobreiro, não? Eu peguei um sapo, avião. O que? Peguei um sapo. Está aqui dentro. Viva, lá. É, né. Será? Está com um cheiro. É, velho. Você pula a jarreira. Esse é aquele sapo que fica gigante, moço. É. Você gostou, velho? Peguei ele aqui e a outra aqui. Peguei esse aqui. Redei esse trem aqui, ó. Olha lá. O outro escondi. Era uma fêmea. Olha lá. Nossa. Então esse aqui eu consegui pegar aí, né? Mas esse trem não dá cobreiro não na mão da gente? Não sei, rapaz. Mas você pegou com a mão? Não. Eu peguei com esse pau aí. Ele é violino assim. Você não vai encostar, não? Esse sapo, velho. Põe ele na mão, senhor. Põe ele na mão. Não, olha. Pega aqui que eu vou encostar. É pior, velho. Põe soltar, senhor. Não. Encostei. Pronto. Ah. Encostei. Você está vendo? Gostei. Ah, ia, ia, ia. Bota ele na mão e tu. Morde ele. Ah, põe o sapo lá na mão mesmo. Não faço não, Tui. Você não sabe que doença que esse bicho está? Vou pôr um bocadinho. Não, solta ele no rolê aí, ó. Não, vou soltar ele e eu vou com a perminha dele. É, olha. É verdade. Tem que ficar lá quietinho com ela, senão eu ia se ferguer, hein? É verdade. Nossa. Ah, lava a mão. Vai que estender a corpresa. Sabão só não solda, só. Ele arranca tudo. É, também. É, sabão feito em casa. Vou não caçar mais bicho. Ô, Tute, o que dá para nós caçar aqui? Falta quantos você viu? Ó, o sapo, o sapo foi o 18. Agora dá para nós... Tem uma porquinha aí, tem? Tem. Vamos lá, uma porquinha. Chulica, legalzinho. Chulipa. Não era frica, agora é... Chulica, chulica. Chulica, chulica. Pitbull. Mas tem... A tuica faz você pôr a mão, Bebê. É a coisa mais fácil é mesmo. Tuica. Não sei o que eu faço. Ó, a tagarina é cumbia, ela está se estranhando. Bicho bonitinho? Então, galera, o 19 vai ser o porco, hein? Encostei. Ai, ai, ai. Eu encostei nela. Entra aí dentro, ele não bota. Fede demais, tá? Se eu entrar ali, ela vai me morder, Tute? Morde não, mas se eu enfiarei, tem o seu caminhoneto todo. Faz nada? Sim, vou só encostar a mão nela. É, pode não, não morder, ela não morde, não. Tuica. Ô, Tuica. Aí. Aí, filé de boi. A vida doida. Você não encosta... Fede demais! É Cuica não, né? Tuica. 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 Chulispa. Chiba. Olha o gato. Olha o gato? Tem um gato e tem um pato. Tem um gato aí também. Você vai aqui, você vem, Zé? Eu trouxe aí para dar uma voltinha, Tadinho. Não dá para nada. Vê, vem cá. Eu também. É isso, viu? Aham. Aí, como é que chama? Fério, meu irmão. Que não? Jack? Vai ficar com quem? Vai ficar com quem? Vai ficar com quem? Vai ficar com a cabeça, mamãe, mas assim, aham. Essa aqui que é a mãe do Tucho, galera. Preciso conhecer, ó. Agora faz o pato, né? É, agora vamos ver. Nós estamos atrás dos bichos. Você não viu um besouro por aí, não? Passamos em um só, né? Um só, ué. O desafio é esse, sair e passar uma mão em um bicho. Aí, ó. Se você pegar um ele não bica, não vai nada, né? Bica, não. Assim não bica, nem. Bom dia. Aí, Patinho. Patinho põe. Patinho põe. Patinho põe. Patinho põe. Patinho põe vinte e um. Deixa eu ver aqui na lista. Patinho põe vinte e um. Ô, Tuchão. Três, hein, cara. Tem uma galinha da Angola aí, não? Falta três, mano. Não tem. Nossa, gente, está difícil, velho. É difícil. Tem que pensar, galera. Já comenta aí. Ah, pintinho é uma galinha, né? Tem não, João. Pintinho é uma galinha. Não pode. Não pode. Tem que ser diferente. É, galera. Esse desafio é difícil, tá? Vinte e quatro bichos. Pô. Entra, Tuchão. Vinte e quatro bichos é difícil. É difícil. Nós estamos o dia inteiro atrás. E não acho. Mas vamos continuar aí tentando. Galera, estamos aqui em outro dia, mas ainda não se passaram vinte e quatro horas. Tá bom? Estamos no começo do dia. Ainda temos mais três bichos, eu acho. E acabamos de achar um aqui bem raro, viu, galera? Esse daqui, galera, ó. É um louva-a-Deus. Estou pegando bem na peninha para não machucar. Ó, vou tocar nele aqui, ó. Já põe, não precisa ver ali. Esse daqui dá sorte. Aí, ó. Quando você está sem calça, eu estou ouvindo assim. Não é o que eu estou reparando, não. Por que é louco que você colocou esses números aí, ó? Esses números aqui? O que é isso? É o ano que eu nasci, ué. É? É. Hum, ficou bom para dar lá, bonito, hein? Entendeu? Você está achando hidroninho na sua conversa? Bacana para dar lá. Mas não sei, ué. Não. Hã? Fácil. Por que você não faz o ano ser, Tucci? Você vai ficar bonito de tatuagem. Também acha tatuagem. Quando meu menino nasceu, eu ia colocar o nome dele aqui no braço. Mas depois eu não... Fui de ano, de ano... Depois que cresceu, você desistiu, né? Eu desisti. Agora nós vamos encontrar um coelho. Nosso vigésimo terceiro bicho. Só que ele está meio bravo demais. O cara está assustado, tadinho. Tia, é um coelho peludo. Um coelho peludaço. Ele está meio assustado. Ele morre, Tia? Não! Não, não vou conseguir pegar ele não. Eu queria que ele não se assustasse, né? Encostei! 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 Consegui! Boa, vigésimo terceiro. Agora achei essa lagarta aqui que talvez... Será que ela vai quer amar minha mão? Vai. Mas eu encosto nela um pouquinho assim. Só um tico-tico. Vou fumar. Encostei! Ai, meu dedo! Tchau, tchau!